Quem te conhece, não esquece jamais. Ah, mas Minas Gerais está em mim e está nos artistas que passam por aqui. É muito legal, a gente vai receber pela primeira vez o cantor Altielis Nascimento. Preciso te encontrar de qualquer jeito, só pra dizer que guardo aqui no peito Todas as lembranças boas que eu tenho com você. Nós, nós dois se separamos e amamos pra ti. Você foi pra São Paulo e eu mora no Brasil. Já tô querendo voltar pra te procurar. Pra dizer que ainda amo você. Pra tentar te convencer Que ainda não é o fim Pra te procurar Me levar uma lembrança daqui Uma flor do jade em Paris Como prova do amor que ainda existe em mim Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Só pra dizer que guardo aqui no peito Todas as lembranças boas que eu tenho com você. Nós, nós dois se separamos e amamos pra ti. Eu, nós dois se separamos e amamos pra ti. Eu, nós dois se separamos e amamos pra ti. Uma flor do jade em Paris Como prova do amor que ainda existe em mim Altielis Nascimento Tchau! Tchau! Tchau!